Excelentíssima deputada Marta Rocha, senhoras deputadas, senhores deputados, eu, mais uma vez, no dia de hoje, subo a essa tribuna, senhora presidente, no sentido, primeiro, de ratificar as palavras do orador que me antecedeu, o deputado Luiz Paulo, no sentido de que todo ser humano é igual, não só perante a lei, mas também aos olhos do Criador, independente do credo, independente de qualquer outra vertente religiosa, por óbvio, todos nós somos conhecedores que o berço do mundo é a África, nós somos um país absolutamente miscigenado, nós temos interferência de todos os cantos do mundo na formação do nosso povo e eu não tenho dúvida alguma que o Brasil, cada vez mais, tem que ser encarado como sendo dos brasileiros. Por diversas vezes, senhoras presidentes, eu subi essa tribuna no sentido de combater uma narrativa de divisão do Brasil, uma narrativa que pretende dividir o Brasil entre pobres e ricos, entre sulistas e nortistas, entre homens e mulheres, entre homossexuais e heterossexuais, pouco importa a orientação sexual, pouco importa a cor da pele, pouco importa o local de origem, seja o Nordeste, o Sul, o Centro-Oeste ou qualquer região do Brasil, nós todos somos um só povo, há uma narrativa que faz parte de uma guerra cultural no sentido de dividir o Brasil, dividir para reinar, dividir para governar, criar minorias onde não existem, as políticas públicas elas devem ser dirigidas a qualquer e todo brasileiro, a qualquer e todo cidadão e um belo exemplo disso, senhora presidente, é o projeto de lei que essa casa apreciou hoje, que é o projeto de lei que versa justamente sobre a questão da aprendizagem, que tem a missão de incluir todo jovem no combalido mercado de trabalho que agora começa a se revigorar. Nós, passada a tempestade que nos assolou com governos corruptos, incompetentes, que destruíram o Rio de Janeiro, nós hoje estamos recuperando a saúde financeira, o grau de confiança, a autoestima do Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida, senhora presidente, que uma das missões, e esse parlamento tem que se incumbir dessa missão, é justamente promover uma educação de qualidade, uma integração com o mercado de trabalho e, sobretudo, uma formação profissional emancipadora, que efetivamente coloque o jovem para disputar o tão difícil mercado de trabalho. Senhora presidente, muito louvável o projeto da aprendizagem, não há dúvida disso. tentam o tempo inteiro criar narrativas de que eu, em especial, outros parlamentares da nossa bancada e outros parlamentares aqui nessa casa, somos preconceituosos, racistas e por aí vai. Quero dizer que falei agora, alguns minutos atrás, para um veículo de comunicação, um jornal aqui no Rio de Janeiro, dizendo que sou favorável ao projeto, No entanto, divirjo tão somente da priorização do jovem. Acho que o projeto tem que ser destinado ao jovem como um todo. E se for o caso de adotarmos algum critério de priorização desse jovem, que definitivamente não fosse aquele que está estampado no artigo 3º do projeto de lei apresentado, ou seja, o jovem que esteja em cumprimento de medidas socioeducativas. Por óbvio, todos nós sabemos que aqueles que estão cumprindo medidas socioeducativas, no caso dos adultos, que estejam cumprindo os apenados, cumprindo a sua pena, evidentemente que eles estão à margem da sociedade. Evidentemente que também são sujeitos de direito. Porém, eu tenho o entendimento, salvo o melhor juízo, de que aqueles que transgrediram, eles não merecem ter regalias ou privilégios, em detrimento daqueles que muitas vezes estão nas mesmas condições de violação de direitos, de marginalidade, mas que se mantiveram com retidão, que não transgrediram. Não sou favorável à meritocracia, nesse sentido, a emenda original que eu abri mão aqui nessa casa hoje, ela versava tão somente no sentido de assegurar que ao invés do marginal, ao invés daquele que transgrediu, que para mim nunca terá privilégio, deverá sempre estar ao final da fila, que efetivamente o jovem como um todo fosse objeto dessa lei, e sobretudo aqueles que sejam oriundos de famílias cadastradas nos programas de Bolsa Família ou Renda Melhor Jovem, que estejam matriculados e frequentando habitualmente, efetivamente, o ensino da rede pública. Além disso, aqueles que não apresentem defasagem de série, de idade, como um ode à meritocracia daqueles que, mesmo em condições desfavoráveis, conseguem se manter com retidão no ensino. Além disso, a maior, a máxima do tratamento isonômico é tratar os diferentes, os desiguais com desigualdade. Então, aqueles jovens que têm algum tipo de deficiência, eles merecem também serem tratados com o privilégio, que na lei apresentada estava tão somente sendo definido para aquele que cumpre medida, ou seja, aquele que transgrediu. Então, incluir também o jovem que apresente algum tipo de deficiência. Além disso, por último, aqueles também incluídos, que sejam participantes ou egressos dos programas sociais especiais da FIA, um órgão tão importante aqui no Rio de Janeiro, de inclusão dos jovens da infância e da adolescência, vítimas da violência ou da exploração sexual. É outro grande mal que a sociedade fluminense também enfrenta e é combatido por parlamentares aqui, combativos como a V. Exª, que apresentam inúmeros, e já apresentou ao longo da sua carreira como parlamentar, inúmeros projetos de lei voltados ali para aqueles jovens vítimas da violência, mulheres vítimas da violência. Ou seja, em síntese, Sra. Presidente, o intuito era tão somente tirar o privilégio daqueles que transgrediram e cumprem pena, medidas socioeducativas, enfim, nos rendendo à escravização do politicamente correto, porque marginal é marginal e sempre será, em detrimento de pessoas de bem, que muitas vezes também estão à margem, vítimas de um processo também de violação de direitos e que conseguem, por méritos próprios, se manterem retos em retidão e tal. Agora, Sra. Presidente, há um fenômeno que vem acontecendo nessa Casa, eu serei sempre um grande defensor do direito, do reforço desse Parlamento, também tão combalido em razões, nas legislaturas anteriores, de diversos episódios tão nocivos que esse Parlamento sofreu, esse Parlamento que passa a se reestruturar, que está fazendo uma legislatura que tão bem tem feito para a sociedade fluminense, talvez uma das legislaturas mais atuantes, com mais produção legislativa, eu sou um defensor da liberdade de cada parlamentar aqui nessa Casa de apresentar e atuar como bem queira. Cada parlamentar aqui, ele tem o direito de atuar como quiser, seja no papel de fiscalização, seja no papel de proposição legislativa, de atuação nas comissões dessa Casa, inclusive aqui em Plenário, que deve ser soberano o Plenário dessa Casa, também na apresentação das emendas aos projetos de lei. Agora, Sra. Presidente, há uma grande distinção. Se um parlamentar discorda de um projeto de lei apresentado pelo outro parlamentar, que ele promova um embate aqui no Plenário, que deve ser soberano. Suba essa tribuna, defenda as ideias, vá às redes sociais, convoque a militância, os grupos organizados para ocupar essas galerias, fazer com que esse parlamento seja efetivamente um local de discussão, a Casa do Povo. Agora, o que não é justo, o que é uma covardia parlamentar, é destruir a essência, o âmago, o esqueleto de um projeto legislativo, de uma proposição, de um PL, suprimindo, por exemplo, artigos como o que aconteceu aqui ontem, Sra. Presidente, para concluir, ontem apresentamos um projeto de minha autoria, e aí esse projeto recebeu emendas que simplesmente suprimiam artigos. Ora, não vou discutir nada, simplesmente suprimiam artigos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Eles assassinaram esse projeto. Então, por conta disso, eu que nunca, ao longo de todos esses seis meses de mandato, tenho sido um dos deputados muito atuantes nessa casa e me orgulho disso, além de ter sido mais votado nessa legislatura, eu não apresentei sequer um projeto de emenda a qualquer outro projeto de colega, independente das diferenças ideológicas que temos. Se eu tenho alguma diferença, que eu discuto aqui no plenário. Então, hoje, apresentei não só as emendas que eu julgo pertinentes a esse projeto, e aqui, mais uma vez faço a ressalva aqui, as retirei, assim como apresentei a emenda a uma deputada intolerante que, mais uma vez, a mesma deputada que se valeu da presidência de uma comissão para falar em nome desse parlamento, a mesma deputada que usa a sua prerrogativa de parlamentar e que deve ser defendida de subir essa tribuna para defender as suas ideias, subiu aqui e resolveu, mais uma vez, caluniar a prerrogativa de liberdade de expressão do parlamentar não é o salvo conduto para que transgrida as regras, para que cometa crime como, por exemplo, de calúnia. Fui chamado de racista, mais uma vez, no microfone dessa casa. Ser chamado de racismo, de cometer racismo, é um crime inafiançável, um crime que é repudiado em todo o mundo. Todos nós somos conhecedores dos dilemas que os homens, como um todo, já viveram por toda a face da terra. Então, é muito grave chamar o outro de racista e, mais uma vez, fui chamado de racista porque fiz uma emenda a essa deputada que é doutora em segurança pública e aqui, com todo o respeito aos colegas dessa casa, que efetivamente, como V. Exª, Sra. Presidente, que teve uma vida de dedicação à segurança pública, que chegou à mais alta instância da polícia civil nesse Estado, que conhece, não só por ter uma carreira acadêmica brilhante, aprovada em concurso público, mas também conhece, na prática, os mais dolorosos dilemas que o ser humano vive. Já viveu de tudo dentro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e viu as coisas, tenho convicção disso, as coisas mais tenebrosas. Agora, eu sou obrigado a ouvir que uma deputada se intitula doutora, conhecedora, especialista de segurança pública, sobe a essa tribuna e fala as maiores aberrações e impropérios. E eu sou obrigado a ouvir. Essa mesma deputada vem aqui, apresenta, faz um projeto de lei muito meritório sobre o Dia da África e eu, como retaliação a essa conduta do partido que pode fazer a cara feia que bem entender, pode espernear e fazer o mimimi e o chororô que bem entender, mas foram derrotados nas urnas, nós somos muito maiores e se for para promover esse tipo de covardia legislativa, nós apresentaremos emendas a todo e qualquer projeto desse partido e desse grupo que tanto mal faz ao Estado do Rio de Janeiro. E aí apresentei uma emenda que justamente alterava a homenagem concedida muito militória à África, nosso berço da humanidade, mas concedendo aos Estados Unidos que tende a ser o grande parceiro desse país e sem dúvida nenhuma tem uma população negra e aqui eu ressalto o Martin Luther King, um grande defensor do direito dos negros. Então, eu não tolero indignação seletiva e trato todo e qualquer parlamentar com a distinção que merece. Ressalvando que lugar de democracia e do embate é aqui nesse plenário, será sempre muito bem-vindo. Eu defenderei toda e qualquer prerrogativa de qualquer parlamentar, independente da orientação, independente do viés ideológico que defenda de atuar como parlamentar. Nós temos que valorizar a atividade parlamentar, valorizar essa casa, mas não é praticando covardias como a que vi hoje que isso vai perdurar. Então, retirei as emendas, parabéns ao projeto meritório, parabéns a essa casa que tem promovido o diálogo salvo essas intolerâncias que eu fui vítima aqui hoje. Muito obrigado, senhora presidente. presidente.